Olá, conselhos! Hoje, esse aqui é o nosso segundo vídeo para o concurso do Ibama. O assunto de hoje será a gestão de pessoas nas organizações. Ou seja, como será a gestão de pessoas dentro das organizações. É um tópico muito importante lá do seu digital e você tem que acertar muita questão. No vídeo de hoje, além de mostrar um pouquinho sobre gestão de pessoas, vou ensinar também a como resolver esse tipo de questão para a Banca Sebrasp, assim como eu fiz num vídeo anterior que eu fiz lá sobre o meio ambiente. Se você não assistiu o vídeo do meio ambiente, o link está na descrição desse vídeo. Meu nome é Jardel Pereira e vamos fazer aqui o máximo possível do edital do Ibama aqui no canal. Para isso, você tem que estar inscrito para não perder nenhum dos vídeos. Como é que eu vou funcionar o vídeo de hoje? Pegarei várias questões da Banca Sebrasp e vou fazê-la como se eu fosse fazer no dia da prova. Passar para vocês como resolver questões e muitas delas sem saber muito da matéria. Quer ver? Veja só essa questão número 1. Olha só, questão número 1 é da Banca Sebrasp de 2021. Está vendo? Uma questão bem recente sobre esse assunto. As competências individuais e organizacionais são evidenciadas de maneira independente no ambiente corporativo e convivem de maneira paralela sem influência mútua. Olha só o que a questão está falando aqui, competências individuais. Ou seja, competência de você, você como indivíduo, seu tipo de competência. Não é competência da empresa, é competência do indivíduo. Está falando lá, competências individuais e organizacionais. Ou seja, agora é competência já da organização. São evidenciadas de maneira independente. Ou seja, você vai olhar a sua competência separada da competência da organização. Não. O macete que eu ensinei na aula anterior. Se fala que separou coisa, ou falou coisa negativa, ou falou que um complementa o outro. Você faz seu braço para sempre ter errado. Sempre ter errado. Por quê? Eu preciso saber que as minhas competências estão de acordo com o que a empresa precisa. Da competência organizacional. Se não estiver de acordo, não vai bater. Não vai dar certo a trabalhar lá. A competência tem que estar batendo o que uma precisa e o que a outra precisa. Então, os objetivos individuais e os objetivos organizacionais devem estar interligados entre eles. Devem andar sempre juntos. A parte de gestão de pessoas, lá no Recursos Humanos, ele que tem o papel de unir esses dois objetivos. Unir e transformar em um só para a empresa ir para frente. Então, a parte de gestão de pessoas vai pegar. Olha, como é que as características do Jardel? O Jardel é mais dinâmico, é mais parado, ele é mais tímido. Qual é a característica individual do Jardel? O Jardel é proativo, não é? E qual é a... O que a empresa precisa? A organização precisa disso, disso e disso. Vamos pegar o que o Jardel tem, o que a empresa precisa e vamos unir. O que o Jardel ainda está precisando melhorar? Para progredir na empresa? Vamos tentar ajudar e melhorar, dando capacitação, alguma coisa assim? Ou seja, mas tem que unir os dois, já tem que ter um objetivo só. Então, para ser um objetivo só, ambos tem que andar unidos. A questãozinha está errada. Então, como você vê lá, todas as questões que você vê, palavras negativas, excluindo alguém, separando algo, está errado. As outras seções vão estar certas, quer ver? Outro erro também, quem assistiu minha aula lá de meio ambiente, também vai lembrar que eu falei lá com as palavrinhas. Nunca, jamais, sempre, unicamente, restringiu demais essa palavrinha. São questõezinhas erradas. Também funciona aqui, quer ver? Vamos continuar. Mais uma questão, ó. Mais uma da Sebrás, para o acordo de 2018. O meio organizacional coletivo pressupõe a reunião de colaboradores em prol de um objetivo institucional, alheio a aspectos particulares de cada profissional. Olha o que falou. Aqui falou uma coisa, competência individual, tá, ler a competência da organização. Falou aqui, ó. Alheio as aspectos particulares de cada profissional. Não, cada aspecto particular do profissional é muito importante para a empresa, para a organização. Por que que é importante? Olha, eu falei, se a pessoa é proativa ou não, tem que olhar, a empresa precisa de qual perfil? Se ele não está no perfil certo, ou ele não está certo para a empresa, ou a empresa ou recursos humanos lá vai tentar melhorar alguma coisa, algum treinamento, algum jeito, alguma maneira, algum tipo de motivação, vai tentar melhorar ele. Ou seja, aspectos particulares das pessoas podem interferir na organização, positivamente ou negativamente. Se for que a pessoa é enrolada, ou seja, esse aspecto particular dessa pessoa é tímida, não fala, enrolada, não gosta de trabalhar em grupo, vai interferir muito na imprensa negativamente. Se a pessoa é muito proativa, a pessoa vai interferir positivamente. Então, você não pode separar. Tá vendo que separou? Separou? Falou que uma coisa é alheia à outra. Tá vendo, macetinho? Falou que separou de novo. Na questão anterior, falou que uma coisa é independente da outra. É um tipo de separação. Aqui falou que uma coisa é alheia à outra. Tá vendo? Só que usou sinônimos para perguntar a mesma coisa. Banco Sebrasp. É assim que você vai achar as questões erradas. Questão número 3 agora, ó. Essa competência refere-se à habilidade no trato com pessoas em qualquer nível hierárquico, profissional ou social. De tal forma que ocorram influência construtiva, tolerância e respeito à individualidade. Olha só. Veja só. Separou alguém? Não vai saber isso não. Por quê? Olha lá. Competência refere-se à habilidade no trato das pessoas. Você tem que ter habilidade. Eu falei lá no vídeo do meio ambiente. Assista o vídeo do meio ambiente que vai ser muito importante para essa matéria aqui também. Que eu falei lá. Falou coisas boas. Mas a questão é certa, ó. Trato pessoas. É, habilidade no trato das pessoas. É uma coisa boa? Você tem que ter uma habilidade para tratar as pessoas? Sim. Às vezes a pessoa chega muito nervosa para você atender ela. Mas você tem que ter uma habilidade para não ser atingido porque o nervosismo dela para tentar mudar, inverter esse caso para ser uma coisa boa para você. Você conseguir atender essa pessoa sem que você fique irritado. E sem irritar mais essa pessoa já está nervosa, tá? Ou seja, você tem que ter uma habilidade para conversar com essa pessoa. Então, habilidade no jeito de tratar as pessoas. Uma coisa boa? É. Outra coisa, ó. Em qualquer nível hierárquico. Sim, você tem que ter habilidade para falar tanto no nível superior quanto o porteiro lá embaixo, o faxineiro, seja o que for. Não importa o grau de hierarquia. Você tem que ter habilidade para conversar com cada um na maneira correta para cada pessoa. Na maneira correta para cada ocasião. Se a pessoa está nervosa, se está triste, se a pessoa só porque é chefe acha que pode mas você não sabe tratar cada um desses, você leva tudo na boa na empresa, tá? Coisa boa. Profissional ou social? De forma que ocorra influência construtiva? Você tem uma influência construtiva uma coisa boa? É, não é? Tolerância e respeito, individualidade. Tem respeito a uma coisa boa? Sim. Tem respeito a individualidade de cada um? Sim. Já falei, uma pessoa é de um jeito, você vai tentar tratar ela. Olha, talvez a pessoa é muito ranzista. Você tem que saber tratar com a pessoa daquele jeito. A outra pessoa é super alegre. Você tem que saber como tratar com a pessoa alegre. Então, cada pessoa tem uma personalidade. Então, tem uma individualidade. É só coisa boa quem falou aqui. Ó, não excluiu ninguém. Não falou nada negativo. Não usou palavrinhas que... Jamais, nunca, que restringe demais. Então, a questão está certa. Sim que você vai fazer a questão lá na nossa prova, tá? Certinha a questão. Quatro. Julgue o próximo item. Relativos à competência interpessoal. A referida competência fundamenta-se na capacidade de formulação de novos padrões por meio da criação de soluções e ideias inovadoras que visem ao desenvolvimento do trabalho e da empresa. Vamos lá. Questãozinha aqui. É fácil, mas eu estou tentando de confundir a banca. Por quê? O que falou lá em cima? Julgue o próximo item relativo à competência interpessoal. O que é uma competência interpessoal? Mexer com pessoas. Tratar pessoas. Inter na pessoa. Ou seja, está vendo? Então, aqui é a competência capacidade de relacionar bem com as pessoas. Está falando alguma coisa de pessoas aqui embaixo? Vamos lá. Referida competência fundamenta-se na capacidade de formulação de novos padrões. Padrões? Você não vai formular no padrões. Você vai tratar bem as pessoas. Você vai olhar o tipo de pessoas. Você vai tratar bem, dependendo daquele perfil daquela pessoa. Dependendo daquela individualidade daquela pessoa. Eu noto que as questões anteriores, tu está falando da interpersonalidade? Não falou essa palavrinha. Mas está falando sempre do tratar as pessoas. Veja a questão passada e anterior a ela. Está vendo? Sempre está falando de tratar as pessoas. Então, ela vai cobrar muito isso. Você abraça, você cobra sempre a mesma coisa. Com palavrinhas diferentes. Então, se você aqui não falou nada de tratar as pessoas, não é interpessoal. Embaixo pode tratar tudo certo. Mas a única coisa que ela te perguntou, se está referindo a interpessoal. Esse é um tipo de pegadinha que você abraça e gosta de fazer. Ela coloca uma coisa em cima, separadinha lá do texto. Depois coloca um T7 embaixo, mas não tem nada a ver com a parte de cima. Aí você marca como certo. Não está errado. Está errado a questão. Vamos para a próxima. 5. Aqui é a mesma coisa. Vamos olhar. Tem uma coisa negativa? Achou a palavrinha não? Nunca? Não. Achou uma palavrinha jamais, nunca, somente resistiva? Não. Restringiu alguém? Não. Então, vamos olhar. Só tem palavra positiva? Vamos olhar lá. Competência interpessoal. Ou seja, competência de relacionar bem com outras pessoas. Desenvolve-se relações estratégicas e responsabilidade. Tratar bem as pessoas é uma estratégia boa? É, porque você vai se tratar bem com todo mundo da empresa. Tá? E responsabilidade na utilização de redes de relacionamento. Se você tratar todo mundo, você está fazendo uma rede de relacionamento. Você vai ter uma rede de amigos, uma rede de colegas de trabalho, todos trabalhando junto com você de bem. Ou seja, sem conflito. Se você já tratou bem todo mundo, todo mundo vai se dar bem com você. Isso pra mim é uma teoria. A gente tenta fazer o máximo possível, né? Mas sempre tem um lá que a gente não consegue, né? Mas a próxima é lembrar. Interpessoal, tratar bem as pessoas. Continuando, ó. Relacionamento para maximização de resultados. Ou seja, se você vai maximizar seu resultado, se todo mundo do seu setor, se você tratou bem todo mundo e todo mundo trabalhando coletivamente com você, se você tem uma relação boa com todo mundo, sua produtividade vai ser melhor? Ó, creio que sim. Não é verdade? Quando a gente tem conflito, o carboidizado cai. Por quê? Ah, eu sei... Eu não vou ajudar fulano, não. Eu acabei meu trabalho, mas vou deixar o fulano lá. Porque eu não vou ajudar, não, porque eu não gosto da cara dele. Sempre acontece essas coisas. Mas se você trata bem todo mundo, um vai sempre quebrar o galho do outro. Quando um está mais apertado do outro, sempre todo mundo ajuda ele. Então, você vai maximizar seus resultados. Você vai agregar valor. Sim, você vai agregar valor. Agregação de valor é uma coisa boa. Olha as palavrinhas boas. Olha lá. Maximizar resultado para a empresa é uma coisa boa? É. Agregar valor para a empresa é uma coisa boa? É. Está relacionado a interpessoal? Tá. Identificação de oportunidades? Sim. Se você tem uma boa relação com todo mundo, sempre que surge uma oportunidade, as pessoas vão te chamar. Vão te chamar. Se algum superior lá está precisando de alguém lá no outro setor, ele vai te chamar. Tá? Então, sempre tem uma interpessoalidade de todo mundo. Relação boa com todo mundo. Tá? Aqui eu só falo coisas boas. Mesmo você não soubesse que é interpessoal. Se falou só palavrinhas boas para a empresa, tá certo. Eu falei lá. Eu te provei lá no meio ambiente. Se falou só coisa boa. Resultados? Agregação de valor. Oportunidades? Só coisa boa. Questão certinha. Não tem como ter errada, não. Outra questão recente. Eu gosto de 2021. Ó. O processo de negociação pressupõe os seguintes quatro passos. Nesta ordem. Preparação e planejamento. Barganha para solução de problemas, definição das regras básicas e implementação do que tiver sido negociado. Aqui a gente vai usar um pouquinho de raciocínio lógico. Vamos usar um pouquinho de raciocínio lógico? Eu não sei, gente. Eu não sei a ordem. Eu sei. Faz de coisa que você não sabe na ordem própria. Não sabe a ordem. Tá? Essa ordem. Existem outros passos, mas eu nem vou falar. A Banco Sembrá só quer saber se você está ligado, se uma coisa pode estar na frente da outra. Se o boi pode estar na frente da carroça ou não. Tá? Só isso ela quer saber. Ela não quer saber a ordem exata. Precisa decora a ordem. Não tem outros fatores aí. Pode colocar no meio que está faltando aí. E ela nem ligou para isso. Por quê? Veja só. Primeira coisa na negociação, pressupõe quatro passos. Segundo ela tem quatro passos. Tem mais passos. Bom, a Banco Sembrá só que tem quatro. Quais são os quatro que ela falou? Preparação e planejamento. Primeira coisa que você vai fazer é uma negociação. Você vai preparar e você vai planejar como vai ser essa negociação. Tá certo essa é a primeira? Sim. Não tem jeito que eu vou fazer a negociação primeiro e depois planejar. Não faz sentido. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer primeiro para depois negociar. Então, a primeira, tá bom, tá aí. Depois, falou barganha para soluções de problemas. Como é que você já tem problema, você nem negociou ainda? Por que a próxima depois desse? Definição das regras básicas. Não faz sentido. Por quê? Se você preparou o que você vai fazer na negociação, você planejou, o primeiro passo em fazer, quais são as regras? Vai juntar as duas pessoas que estão negociando e vai fazer as regras dessa negociação. O que pode e o que não pode. Depois que os dois fizeram a regra, ou então um vai fazer e já vai falar, ó, a regra é essa, é essa e essa. Tá? Depois que fizeram isso, aí eles vão ver quais são os problemas que vai acarretar se a gente fazer desse jeito. Aí que você vai fazer a barganha, ou seja, você vai barganhar a solução desses problemas. Por quê? Fez a regra. Uma coisa que não está tão boa para vocês. Você vai fazer, ó, tá? Até aceito isso, mas se você fizer isso, você vai barganhar uma solução para esse problema, para não ficar tão ruim para você nesse ponto da negociação, tá? Então, antes de barganhar, tem que ter uma regra. Como é que você vai barganhar se você não sabe nem a regra do jogo? Imagina o jogo. Você está jogando o jogo lá. Aí você vai estar discutindo com outra pessoa, você está achando que ela está roubando o jogo. Como é que você vai discutir se ela está roubando ou não no jogo, se você não sabe nem a regra do jogo? Você não sabe se o que ela está fazendo está certo ou está errado? Você não sabe se você está levando vantagem ou desvantagem se você não tem a regra do jogo? Então, o primeiro que você vai fazer é planejar. Depois você vai fazer as regras do jogo. E só no final, você vai fazer isso aqui, a solução dos problemas, tá? Implementação do que tiver sido negociado. Ou seja, no final de tudo, você já planejou, já fez a regra, a regra do problema. Ou seja, já tentou solucionar como solucionar os problemas, você pode acarretar essas regras. No final, agora você vai fazer o que todo mundo já negociou, todo mundo já decidiu? Ou você vai implementar o que tiver sido negociado? Tá vendo? Raciocínio lógico. Pode isso aqui na frente disso? Pode aquilo. Então, quando a gente vê alguma coisa assim lá na sua coxila, não sei se você comprou algum curso, alguma coxila, está sequência de um monte de coisa lá sobre negociação ou de qualquer outra matéria. Sebrasp nunca vai querer te pedir a sequência. Qualquer que está na frente do outro. Ela vai misturar para você saber se você sabe a lógica, se isso pode estar na frente do outro, tá? Uma setinha para Sebrasp, tá? Questão errada. Questão número 7. A atitude positiva de uma pessoa em relação ao salário que recebe em sua organização não constitui aspecto relevante para a determinação da satisfação do trabalho. Você receber seu salário, você fica satisfeito? Eu fico. E para a Banca Sebrasp é assim também. Cuidado com isso aqui em outras bancas. Tem banca que fala que só receber salário não satisfaz o empregado, o funcionário público, seja o que for. Ele não fica satisfeito apenas receber o salário. Algumas bancas. Mas para a Banca Sebrasp, se o funcionário, o servidor público, seja quem for, recebeu o salário e ficou satisfeito. Para a Banca Sebrasp você vai marcar que ficou satisfeito. Veja também que tem uma palavrinha negativa. Não, não constitui aspecto. Está vendo? Banca Sebrasp, se tem um não na pergunta, provavelmente 90% dos casos a questão está errada. Se está errada, eu não vou marcar errado, tá? Então, sabe aqui, é uma atitude positiva a pessoa receber um salário porque fez seu serviço? É. Mas aqui falou, não constitui aspecto relevante? Sim, constitui aspecto relevante. Porque se eu trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, atrasar meu salário, eu vou ficar desanimado para continuar trabalhando sem preço. Eu posso até voltar a trabalhar no mês seguinte, mas eu vou trabalhar muito desanimado. Não vou render tanto, não. Vou enrolar o máximo que eu posso. Por quê? Eu quero receber. Fiquei chateado. Estava aí no mês inteiro e não recebi, tá? Lembra disso. Marca, eu vou até dizer que você também ficaria chateado, tá? Questão errada. Questão número 8. Nas organizações, os gestores devem estar preparados para administrar o comportamento dos profissionais, independentemente de suas personalidades. Questãozinha, ó, gestores devem estar preparados? Sim, todo gestor tem que estar preparado. A banca nunca vai falar assim, que você tem que estar despreparado para, ó, não. Se você passa um concurso, você está preparado para assumir que é cargo. Se você for trabalhar em uma empresa, você tem que estar preparado para assumir que é cargo. Se você está no cargo de chefia ou de gestor, você tem que estar preparado para ser gestor. Então, aí está certo. Para administrar o comportamento dos profissionais, sim. Independentemente de sua personalidade. Voltamos lá na interpessoal. Independentemente de sua personalidade. Independentemente das suas características. Independentemente das suas individualidades. Não fala que acobre bastante isso com outras palavras? Volta a questão 2, 3, 4. Tu fala sobre isso aqui. Com outras palavras. Então, sim, você tem que saber tratar todo mundo, independentemente da sua individualidade, personalidade, característica, seja o que for. Não importa se você é gestor, não. Você tem que ter uma interpersonalidade boa. Isso sempre vai cair, mesmo se estiver embutido sem falar palavrinha, tá? Guarde bem isso, a questão que está certinha. Antes de falar da questão número 9, lembrando, se você ainda não tem material para o concurso do Ibama, aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, tem a pochila que eu indico para esse concurso, tá? Não é a pochila cara, não. É a pochila que tem todo o material que você precisa passar. Se você quer vídeo-aulas com todas as matérias, sabe que no canal aqui eu não consigo colocar todas as matérias assim, rapidão, rapidão não, porque eu sou o único professor desse canal. Porém, eu estou deixando aqui o link aqui embaixo, dos professores, se eu confio que são amigos meus, esses professores, eles já gravaram toda a matéria do Ibama. Estão deixando, ou se você quiser só a pochila, ou se você quiser um curso completo com vídeo-aulas, ou seja, divide assim 10, 12 vezes aí, sem juros para vocês, você vai ter tudo bom, todo material que dá para você passar no concurso assim. Tudo que vai cair na prova vai estar lá no material, tá? Agora, vamos voltar aqui, questão número 9. Se o chefe e as regras organizacionais são percebidos de forma positiva, a liderança é considerada adequada, tendendo as pessoas a demonstrarem lealdade à equipe e à organização. Vamos lá, vou destrinchar isso aqui. Olha aqui, eu não estou achando nenhuma palavrinha, não. Não achei nenhuma palavrinha restritiva. Então, por enquanto, está certo, tá? O chefe e as regras organizacionais são percebidas de forma positiva. Se você tem um chefe que você percebe de forma positiva, ele não é só um chefe, ele é um líder. Lembrando, nem todo chefe é líder, mas todo líder é um chefe, tá? Por que líder e chefe? Porque tem que ter chefe que só manda, 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 não sabe nada do que está fazendo, mas é quem mandar. Ele é chefe, ele está lá só para mandar. Líder, ele está junto com você. O líder está vendo lá as suas dificuldades. O líder vai te ajudar na hora que você estiver com dificuldade. O líder vai estar junto com você lá, tudo. O líder vai te motivar para ir para frente. Então, se você tem, você percebe ele de algo positivo, essa pessoa que está com o seu chefe, com certeza é um líder seu. Se você percebe que o seu chefe é um enjoado, você não aguenta mais olhar para a cara dele, com certeza ele vai ser um chefe, tá? Isso aqui é a diferença dos dois. Então, se o seu chefe e a cegos são positivas, é uma coisa boa? É. Vamos lá. A liderança é considerada adequada. Sim. Quer dizer que ele não é só um chefe, ele é um líder. Por isso ele tem liderança, tá? Por isso ele tem liderança e todo mundo confia nele. Então, todo mundo vai fazer as coisas. Não porque ele obrigou a fazer, porque todo mundo quer fazer as coisas, porque ele está junto com você e você quer crescer junto com ele, tá? Vamos lá. Tendendo as pessoas a demonstrarem lealdade à equipe e à organização. Você vai ser muito leal à uma pessoa que você confia, vai ser o que você sabe que está junto com você, se alguma coisa é errada, ela vai estar junto com você, ela não é só que vai apontar o dedo que você que fez tudo errado. Ou seja, você vai ser leal à sua pessoa, você vai ser leal à sua empresa, tá? Questãozinha está certa. Está vendo como é que eu faço a questão? Questão? Você é braço? Eu preciso dominar toda a matéria? Não. Eu tenho que saber só esses macetinhos que eu te falei, tá? Gostou desse tipo de vídeo? Eu prometi agora legislação ambiental, tá? Muita gente está me pedindo isso, eu acho que tiveram muitos comentários aqui. Eu farei um vídeo dessa matéria aqui, quase não tem pergunta. Por quê? Na sua prova era uma importante, eu acho que essa matéria aqui será uma matéria que vai desempatar. Muita gente vai estudar meio ambiente, legislação, e aqui tem um monte de coisa a mais lá. Como essa matéria é pequenininha no edital, muita gente vai deixar ela de lado. Então, quem saber responder esse tipo de questão aqui, sabe? Problemas essas que eu ensinei aqui na aula, você já vai estar na frente, eu tenho certeza aqui que umas duas ou três, está nessa aula aqui e vai cair na sua prova de novo, tá? Principalmente interpersonalidade. Vai estar na sua prova, tá? Vai estar na sua prova. Então, isso aqui vai ser um divisor de água, porque muita gente vai empatar lá naquela matéria específica, isso aqui vai ser o desempate. Quem souber isso aqui, às vezes você errou a questão lá, isso aqui vai te ajudar a recuperar ponto que você errou lá, tá? Então, na próxima aula eu ensinarei agora, uns macetes, sem ser de matéria também, como tirar para menos 80, 90 pontos na banca, você é braço. Pontos positivos, você sabe. Se você errar a questão, você perde um ponto. Estou fazendo 90 pontos líquidos. Na próxima aula eu vou ensinar isso. E também estou planejando um aula a uma aqui sobre a parte específica. Como não é muito mais questões, eu estou demorando mais fazer. Eu tenho que separar muitas questões, fugir muitas questões e depois fazer a aula para vocês, tá? Boa sorte e até nosso próximo vídeo.